Boa tarde, Itapipoca. Nesse momento eu estou aqui no Neguinho dos Parafusos, Rua Vicente Ciebra, o cara arrebentando nos preços. Preço baixo, qualidade e moral tem aqui. Gente, o homem rendeu mais de 500 lâmpadas, o preço R$ 2,49. O homem tá atinindo, é treme, treme de preço baixo. Vocês que amanhã descem praia, saem sertão, venham no Neguinho dos Parafusos, conferir esses preços dessa lâmpada aqui. R$ 2,99, dá pra até você comprar e revender. Neguinho, quer o que você tem a dizer? Pessoal, quero só agradecer para o nosso cliente, né? E dizer que a promoção da lâmpada continua, viu? R$ 2,99, a lâmpada da marca Avanti, 9 watts, R$ 2,99. Cuida e venha pegar a sua, dá pra revender, viu? Esse preço só tem aqui no Neguinho dos Parafusos. Show! E assim? Vamos pra cá, pessoal, aqui ó, o estoque de arcamassa também tá abastecido, bora? Bora, bora nós, estaciona o carro aqui na frente, nós bota a carrada de arcamassa em cima, e você leva a sua opção. Cuida, ó, preço bom e de qualidade só tem aqui, viu? Show, boa tarde a todos.